Você já sabe que eu não posso lhe aceitar Por que insiste neste amor tão proibido Quando já tenho um alguém para amar E realmente não pretendo ser fingido Se eu lhe aceitar serei covarde tão cruel Lhe impedindo que se una a outro alguém Covarde por não poder lhe ser fiel E cruel por deixar que mais quero bem Meus sentimentos de amores são fiéis Porque nasci para amar honestamente Existe homem que sem dúvida ama dez Mas para mim uma é suficiente Porque você não me entende e tanto insiste Que este mundo só foi feito pra nós dois E não sabe como isso vai ser triste Se eu lhe amar e lhe abandonar depois O meu desejo é somente estar contigo Pra explicar a razão do tal motivo Que sem te amar fico sendo teu amigo E sem a outra sinceramente não vivo Se eu te aceitar vejo a outra ainda embora Não te aceitando vivo bem com minha amante Se eu pudesse te aceitava toda hora Como não posso não te aceito um só instante E estas cartas que me escreve faça pausa Que eu jamais serei o seu traidor Não quero ver você sofrer por minha causa Quando for tarde pra arranjar outro amor Estou sabendo que você é desleal Esquece vários pra lembrar quem mais me esquece Por isso estou usando esse dor real De quem não gosta de trair quem não merece Arranje outro e esse mesmo amor conceve Que com o tempo sem o meu se acostuma Que eu não vou lhe aceitar porque não serve Repartir meu coração pra mais nenhuma Mesmo insistindo pra me amar sem poder E criticando desta minha honestidade Só quando um dia se casar irá saber O quanto é bom se usar a realidade Mesmo insistindo pra me amar sem poder E criticando desta minha honestidade Só quando um dia se casar irá saber O quanto é bom se usar a realidade Música